E meu pai veio pra cá, depois voltou pra Pulinhando, conheceu minha mãe, casaram e no outro dia do casamento vieram pro Brasil. A história é comum aos quase 30 milhões de descendentes italianos que vivem no Brasil. A chegada desses imigrantes aconteceu principalmente no início do século XX. Hoje, os ítalo-brasileiros são considerados a maior população de Oriundi fora da Itália. Em São Paulo, eles encontraram trabalho nas lavouras de café. E com seu suor, esse povo esforçado ajudou a erguer a cidade. A comunidade italiana cresceu com a cidade de São Paulo. E era isso que eu queria mostrar, conta o cineasta Gianni Torres. Gianni veio ao Brasil e se encantou com o trabalho das mamas de San Vito. Isso mesmo, mama. Assim, sem o S no final, pra não dar confusão. As mamas, as mamas é teta. Mama, mama. Essa turma de animadas e senhoras se reúne todo o santo ano pra organizar uma das festas mais tradicionais de São Paulo. A festa de São Vito, que acontece há 91 anos. Quanto tempo a senhora tá aqui cozinhando? 62 anos. Quanto tempo a senhora tem? Em casa, 76. Ninguém parece a idade aqui, pô. Achei que precisava mostrar ao mundo essa tradição da culinária cultivada pelas mamas. O que se cozinha aqui hoje é muito diferente do que se cozinha na Itália, porque elas mantêm a tradição do século passado, contos cineastas. Mantengam a tradição culinária inalterada no último século. O nome? Ficata. 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 Esse daqui é amareto. Amareto. Esse daqui é bitcatela doce. Tá. É o ricatone esse? Não, não. Ficatela. Não, ricatone essa massa, não é? Não, essa massa é riquezera. Eu inventei uma massa. É riquezera. Na cozinha, as mamas esticam, modelam e recheiam a massa. Durante a festa do Santo Protetor, são servidos 4 mil pratos de espaguete por noite. É uma festa que não tem lugar nenhum. Porque você vai em outra festa, não tem, às vezes, o espaço que nós temos. E se tem, não é tão, assim, trabalhoso como o nosso. Ele é bem organizado. De quanta gente... A culinária original? Não, além da culinária, tem os garçõzinhos todos vestidos de italiano. É muito legal. Dona Neide tem razão de ficar toda orgulhosa. O que é arrecadado na festa, vai direto para a manutenção de uma creche que atende 120 crianças. E foram essas imagens que sensibilizaram Vicenzo, autor da trilha sonora do documentário. Um primo montaggio que eu realizado. O Gianni me convidou para ver o primeiro corte e eu fiquei apaixonado pela poesia do filme. Voltei para casa emocionado, principalmente com as crianças. A partir daí, comecei a compor no acordeon, relembro o músico. As imagens, as imagens dos bambinos, me é venuta fora a melodia, que é a colonna sonora do documentário. É aquilo que dizia. Nós somos os refugiados do nosso país. Não moram. Porque o que tem, não haveria riscova para ver no país. As imagens e os emocionantes depoimentos foram captados durante a festa do ano passado. Gianni conta que deixava a câmera mais baixa e assim conseguiu olhar diretamente nos olhos das pessoas que entrevistavam. Um ano depois, o cineasta trouxe o músico para conhecer de perto o que ele só tinha visto na tela. Vicenzo fala que esse contato direto confirmou que seu feeling estava certo. A trilha realmente combinava com a realidade. O salão e a creche ficam num galpão no Brás, mais exatamente na rua Poliano Amare. Uma homenagem à cidade de onde saíram os antepassados desses moradores. Embora acostumadas com as câmeras, as mamas aprovaram o olhar diferenciado que Gianni imprimiu ao filme. Nunca nós tivemos uma reportagem ou um delato da nossa festa do jeito que foi, do jeito que ele fez, do jeito que ele divulgou. Acho que as pessoas que experimentam a comida das mamas lembrarão do sabor pelo resto da vida. Finaliza o cineasta. E nem é preciso dizer aqui que a gente concorda, né? Todo mundo comendo e trabalhando. Pelo que eu não posso mostrar isso. O meu segredo, tu sabrai.